Música Olá, eu sou Carla Vatier, acompanha agora comigo o programa Por Dentro do Governo. Conselhos tutelares de todo o país estão recebendo kits para ajudar no trabalho de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Quem detalha a iniciativa para a gente é a ministra dos direitos humanos, Luiz Linda Valoar. Esses kits, cada um deles é composto de um automóvel, cinco computadores, um bebedouro, um refrigerador e uma impressora. Eles são originários de emendas dos parlamentares e nós chegamos e encontramos essa oportunidade. Estamos saindo aí pelo Brasil, de norte a sul, de leste a oeste e o centro também, onde nós temos a oportunidade. Nós estamos levando estes kits, entregando aos prefeitos, mas para um uso no que se refere à problemática das crianças e dos adolescentes. E são utilizáveis e usados pelos conselheiros tutelares, para que eles tenham mais a oportunidade de trabalhar, ter um meio de se comunicar, de se dirigir até onde a situação requer a presença deles. Dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo federal? É só enviar a sua pergunta para por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br. É preciso que você informe o seu nome e a cidade onde mora. Até o próximo programa.